Cidadão Ida Nebehalai Sai Husi Quarantena Hotel Waikiu Cidadão Ida Nebehalai Sai Husi Quarantena Cidadão Ida Nebehalai Sai Husi Quarantena Situasão Ida Nebehalai Sai Quarantena Sai Pânico Tamba Tau Propagação Covid-19 Além de Nebehalai, Ministério Relevante Cidadão Ida Nebehalai Sai Husi Quarantena Cidadão Ida Nebehalai Sai Husi Quarantena Tamba Mesmo Ida Nebehalai Sai Husi Quarantena Ida Nebehalai Sai Husi Quarantena Ida Nebehalai Sai No Husu Baja Partes Sigurança Ato Hame Ten Sigurança Ida Nebehalai Fatin Carantena Hotu Tau Matan Baja Ema Nebehalai Mora Desconfiar O Positivo Corona Ato Nebehalai Mora Desconfiar O Positivo Corona Ato Nebehalai Mora Desconfiar O Positivo Corona Ato Nebehalai Mora Desconfiar O Positivo è A CIDADE NO BRASIL 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 Nós somos o Vice-Ministro do Interior, António Armando, que é o cidadão que se tornou com a quarentena, mas o que se tornou com a entrada, mas o que se tornou com a polícia oficial de Saúde? O que aconteceu é que o Vice-Ministro promete reforçar a polícia oficial de segurança e a falta de quarentena que o governo estabelece a ONU. Quando a segurança e a quarentena está se tornando, nós colocamos a polícia para que a segurança e a quarentena está se tornando. Mas se tornou com a quarentena, por exemplo, no hotel de Saúde, o que a polícia está se tornando com a quarentena. Mas no hotel está se tornando. Lindo está colocada. Depois, quando a moto está se tornando com a quarentena, o que a polícia está retira para que não seja servido. A gente colocou em fata como um sexo. A gente coloca um com um trabalho que não se envolvam. A gente coloca um trabalho que tem uma polícia de garantir. A gente coloca um trabalho que não se envolvam. A gente coloca um trabalho que não se envolvam. E aí que o segura, o PENTEL, melhorar, continuar. Para o sistema de saúde, o CIDAD, o CIDAD e o CIDAD. Quando o incidente acontece, o CIDAD tem um colégio de membros. O CIDAD reforçou o CIDAD e o ministério da saúde. para que ele tenha que ter uma máscara, ter uma rompida para que ele tenha usado para ele para a segurança e a carantina. O que é 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 a carantina. O que é 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 em sanulo ia dili, nona entolo ia reuá. Efisenia Babo, Zayme dos Santos, Ziemen.